Assim como toda cidade sertaneja, Itaporanga vive um período de seca e quintura das maiores de sua história. Mas enquanto muita gente na zona rural e até na cidade sofre sem água, o carro-pipa da Prefeitura está servindo muitas vezes para abastecer piscinas e áreas de lazer particulares na zona rural do município. As imagens que começaram a circular nos grupos de WhatsApp nesta quinta-feira, 14 de dezembro, não deixam dúvidas de que o motorista do carro-pipa, como ele próprio fala nas gravações, recebia ordens superiores para desviar a água. A carga que deveria abastecer moradores rurais sedentos terminava dentro de piscinas particulares. Foi o próprio condutor que fez e divulgou as imagens. O motorista foi demitido da Prefeitura há dois dias e considerou que sua demissão foi justa porque o que ele fez foi apenas cumprir ordens com as quais, inclusive, nunca concordou e resolveu mostrar publicamente os vídeos para provar que o erro não partiu dele. O carro-pipa que aparece nas imagens é vinculado à Secretaria de Agricultura do município. O veículo foi destinado à Itaporanga pelo governo federal para o enfrentamento à falta d'água, um problema grave que todo ano afeta centenas de famílias rurais. Muitas delas têm dificuldade de acesso à água para suprir suas necessidades básicas.